O que você acha de se tornar sócio de uma das melhores e mais consistentes empresas brasileiras listadas na B3? Quer saber mais sobre a Lojas Renner? Assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Sebra aqui do Quero Ficar Rico e nesse vídeo eu vou falar sobre a Lojas Renner. Para mim é a minha empresa favorita no ramo de atuação dela e também é a maior empresa do Brasil no ramo de varejo de moda, o maior varejista de moda no Brasil, a frente de C&A e Riachuelo. Então é sobre a Loja Renner que a gente vai falar a partir de agora. Se essa era uma empresa que você queria conhecer um pouco mais a fundo, já deixa teu like aqui desde o começo do vídeo, só clicar no joinha, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença porque mostra ao YouTube que esse vídeo é interessante e que pode interessar outras pessoas também. E se você não for inscrito aqui no canal é só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrever-se, porque assim você não apenas começa a fazer parte do canal, mas não perde nenhum dos próximos vídeos que forem liberados aqui gratuitamente para todos os assinantes, tá? E no final do vídeo, se você curtir esse vídeo e achar que ele realmente valeu a pena, compartilha ele também. Tem um botãozinho aqui embaixo também para você compartilhar, como se fosse uma setinha, você clica nela para poder compartilhar o vídeo com seus amigos, pode compartilhar pelas redes sociais, copiar o link, mandar pelo WhatsApp e fazer como você bem entender. Então, feitos esses pedidos iniciais, vamos falar agora sobre a loja de Renner. Antes de falar especificamente sobre a loja de Renner, contar um pouquinho da história dela, contar os principais destaques e entrar na parte dos números dela, que é o que eu costumo chamar do vestibular da sociedade milionária, eu preciso de fazer um disclaimer desde agora. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um estudo feito baseado no material disponibilizado no próprio site de relação com investidores que qualquer pessoa tem acesso, então foi um estudo, estudei uma empresa que eu curto para caramba e que eu vou mostrar aqui em números que ela é uma baita empresa. Se ela é para você, se ela faz sentido para você investir de acordo com sua estratégia, só você pode tomar essa decisão, tá? Então, é importante deixar isso claro desde agora. Então, vamos lá. A loja de Renner, hoje, ela é a maior varejista de moda do Brasil, à frente das suas principais concorrentes, que é C&A e Riachuelo, é muito provável que você conheça as três, e a loja de Renner é a maior de todas elas, tá? Mas, como tudo que começou, como é que é a história da loja de Renner? É uma história já bem antiga, uma história praticamente secular, porque começou lá em 1922. 1922 ela ainda fazia parte do grupo AJ Renner e foi quando foi inaugurado, lá em 1922, o primeiro ponto de venda para comercialização de artigos textos lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a primeira, vamos dizer assim, o embrião do que hoje é a loja de Renner nasceu lá em 1922, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, em 1940, foi quando ela começou a operar como loja de departamento, uma coisa mais parecida com o que ela funciona hoje. E só em 1965, ela ficou independente do grupo AJ Renner e aí constituiu-se, então, a companhia, a empresa Lojas Renner S.A., que é como a gente conhece ela hoje. Então, isso foi lá em 1965 e já em 1967 foi feito o IPO dela, é isso mesmo, a abertura de capital da empresa foi feita em 1967. De modo que hoje, em 2020, a gente já tem o quê? Mais de 53 anos de história dessa baita empresa, dessa empresa super consistente, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, isso é um ponto muito positivo quando a gente pensa em governança, em histórico, em fazer estudo sobre a empresa. É uma empresa que está no mercado há muito tempo. E uma outra coisa muito interessante da loja de Renner, duas coisas, na verdade, mas a primeira delas é que ela foi a primeira empresa brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa. Então, muitas vezes, quando a empresa abre o capital, a grande maioria das ações ficam na mão dos controladores e ela só vende, sei lá, 25%, 30% do capital dela e está tudo bem. Isso aí já dá uma quantidade boa, o termo que a gente usa é de free float. Essa quantidade de negociação já seria legal, já seria bem bom. A loja de Renner trabalha com free float de 100%. Todas as ações delas são possíveis de serem negociadas no mercado, o que não impede que alguém compre uma quantidade e retenha, simplesmente decida não vender. Mas ela é a primeira empresa a ter esse free float de 100%. Isso é importante deixar claro também, mais um ponto positivo para a governança, mais um ponto positivo para os sócios minoritários e ela está listada no novo mercado. novo mercado é o grau mais elevado em termos de governança corporativa na B3, mais um ponto positivo para a empresa. Então, aqui, feita essa rápida introdução sobre ela, já dá para ver que, tipo, a conversa tende a ser promissora. Vamos dar uma olhada agora, antes de entrar nos números dela, sobre sete principais curiosidades da loja de Renner, pelo menos de acordo com a apresentação dela que eu vi baseada nos resultados de 2019. Então, eu trouxe sete pontos aqui, sete pontos de interesse que eu acho que podem chamar a sua atenção. O primeiro delas é que a receita bruta da loja Renner em 2019 foi de 13 bilhões de reais. Então, a gente não está falando de uma empresa que movimenta pouca grana. Uma empresa que movimenta muita grana. Dezenas de bilhões de reais como receita em 2019. Outro ponto interessante, segunda curiosidade sobre ela, é que ela tem 603 lojas, mas não são... Ela não usa apenas a marca Renner. Ela tem outras marcas atreladas no seu portfólio. Então, dessas 603 lojas, 380 são Renner, 8 são a Shua, que é um conceito bem recente dele, que está ainda funcionando como uma loja piloto, 114 da Kamikado e 101 da Yukon, mais voltada para a moda jovem. Outra curiosidade da loja Renner, ela tem 4 CDs, 4 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, onde dois deles funcionam de maneira automatizada. Então, isso facilita muito no país do tamanho do Brasil, no país continental, você ter mais de um centro de distribuição para poder agilizar o processo de distribuição do seu estoque, de entrega, de delivery, seja nas vendas online ou de abastecimento das lojas. Isso é mais um ponto positivo para a loja. Ela fechou 2019 com mais de 24 mil colaboradores, 24.200 colaboradores. Desde 2005, ela tem uma valorização das ações de mais de 6.100%. Às vezes, quando o número porcentual fica tão grande, a gente meio que se perde. Mas aí você multiplicar, se tivesse investido lá em 2005, até agora é como se tivesse multiplicado o seu capital por 62. Então, a gente não está falando de um número baixo. A gente está falando de um número extremamente alto, de uma empresa que só faz crescer também desde 2005. Então, fica até previsível o sucesso de uma empresa como essa. Ela tem mais de 20 marcas próprias que ela vende na sua loja. E a sétima curiosidade é que ela tem 32 milhões e 500 mil cartões de créditos emitidos. A loja Renner também tem uma instituição financeira desde 2017. Ela tem uma instituição financeira atrelada por trás do grupo que dá suporte a ela, que o nome da instituição é a Realize. Então, essas são sete curiosidades, sete pontos bem em destaque da loja Renner. E duas outras coisas... Na verdade, mais uma coisa que eu queria ressaltar antes de entrar nos números, que eu estava dando uma olhada lá na apresentação dela, nos resultados dela de 2019, é que ela vai lá e destaca suas prioridades estratégicas. E a que chamou mais a minha atenção foi o que eles chamam de transformação omnichannel. O que é essa transformação omnichannel? Que a loja Renner já colocou, já vem colocando isso em prática. Eu já experimentei isso na prática como cliente da loja Renner. Eu vou dar um destaque aqui a cinco principais pontos disso. Mas basicamente é uma maneira de você conseguir integrar suas lojas físicas com a venda online e integrar suas vendas online com as lojas físicas. O que você quer dizer com isso, Rafael? Por exemplo, o primeiro ponto é o uso de estoque das lojas físicas. Como isso funciona? Muitas vezes, quando você faz uma compra online, em vez de ela mandar o produto que está lá desde lá de São Paulo, dependendo de onde você mora, ela pode pegar o estoque da loja dela física para poder fazer a entrega, ou mesmo você ir fazer essa retirada na própria loja. Isso daí faz com que ela tenha o quê? Um delivery muito mais rápido. E ela consegue também, até pelos centros de distribuições espalhados pelo Brasil, ter um menor custo de entrega. Agora mesmo, durante essa pandemia do coronavírus, a loja Renai está fazendo vendas online com frete gratuito para qualquer valor. Estou literalmente vestindo uma camisa da loja Renai aqui. Eu comprei essa camisa que custou R$29,90. Ela me entregou aqui na minha casa, sem precisar pagar frete. Então, ela tem essa vantagem competitiva também para o negócio online. Um outro ponto é você poder comprar online e retirar na loja. Muitas vezes as pessoas querem fazer isso até para agilizar. Não quer esperar aqueles, sei lá, 5, 8, 10 dias úteis para poder o produto chegar na sua casa. Claro que durante essa pandemia, enquanto as lojas estiverem fechadas, isso aí não faz sentido. Mas quando as lojas reabrirem, vão reabrir o quanto antes, você pode fazer uma compra online e retirar diretamente na loja física mais perto de você. Isso agiliza muito, principalmente para as pessoas que querem comprar e ter uma entrega rápida. Muitas vezes até diminui o número de existências. Um outro ponto interessante, e esse foi o que eu experimentei na prática, que também faz parte dessa prioridade estratégica da Renai, são diversos pontos de pagamento nas lojas. Não sei se você já experimentou isso, isso acontece muito naquelas datas de compra muito movimentadas, como por exemplo Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, que as lojas ficam empanturradas de gente. E aí quando você chega lá, que você escolhe tudo, provou, está super cansado, quando você vai pegar a fila, está aquela fila quilométrica, que você sabe que vai passar 30 minutos, 1 hora ou até mais na fila, e muitas vezes você termina desistindo e a loja termina sem arrecadar. Na loja de renda já colocaram em prática a descentralização dos pontos de venda. De modo que isso foi uma experiência própria, não li em nenhum canto, nem eu vi ninguém falando não. Isso eu experimentei. Eu estava lá, tinha acabado de experimentar uma camisa dentro do provador da loja de renda, isso foi no final do ano passado, de 2019. E quando eu estava saindo do provador, a menina perguntou, você gostou da camisa? Aí eu gostei, vai levar? Vou. Então passa logo aqui, eu já tenho aqui o cartão. Mas eu posso fazer isso? Pode, porque assim você não enfrenta a fila. Então além de pegar o cara, vamos dizer assim, literalmente na palavra, e agarrar ele para não dar nem a possibilidade de você desistir da compra, ainda cria esse potencial de você não ter que enfrentar a fila e potencialmente terminar desistindo, seja do caminho até a fila ou quando você chega na fila e vê aquela fila grande. Então esse é mais um dos diferenciais que a Renner vem adotando, e isso tem feito com que ela tenha resultados muito acima da média. Bem, fiz a apresentação da loja, contei um pouco mais de histórico, aparecendo até mais uma vez uma propaganda, e não é, tá? Esse vídeo não é patrocinado, nem eu estou recebendo nada para falar dele. Apenas estou falando de uma empresa da qual eu sou sócio e que eu gosto pra caramba. Mas feito todo blá blá blá, vamos dar uma olhada agora nos números, né? Porque não adiantaria nada eu estar falando aqui cheiro de coisas bonitas, se ela estivesse com prejuízos ou com problemas de governança, ou com a dívida alta, não adiantaria nada. Então vamos dar uma olhada agora como a Renner se comporta no vestibular da Sociedade Milionária. O primeiro ponto do vestibular da Sociedade Milionária é a governança corporativa. Eu sempre gosto de começar por aqui. Porque se a empresa não passa nesse ponto, eu acho que não vale nem a pena você se alongar no estudo da empresa, tá? E nesse ponto a loja Renner é aprovada com nota 5 estrelas. Primeiro, tem um IPO em 1967, ou seja, são 53 anos de história. Eu geralmente, eu exijo que a empresa tenha no mínimo 5 anos, mas assim, o melhor é que ela tenha pelo menos 10. Ela tem mais de 50 anos de histórico. Então isso daí traz uma vantagem muito grande pra quem vai fazer o estudo da empresa. Outro ponto positivo, 100% de free float. Eu já falei sobre isso no começo do vídeo, justamente pra não ter que me alongar tanto agora. Mas todas as ações dela são negociadas em bolsa de valores, não estão retidas em mão de controladores. Outro ponto fundamental pra uma empresa que você deseja se tornar sócio, ela tá no nível de novo mercado. Ela é uma empresa de novo mercado, ou seja, 100% das ações dela negociadas são do tipo ON, são ações ordinárias, são as mesmas ações que os acionistas majoritários têm. Então você tem exatamente a mesma ação do que a pessoa que tiver mais ações da loja Renner do que as pessoas que tomam as principais decisões relacionadas à empresa. Então isso é um ponto muito positivo pra sócios minoritários, que é justamente o código LREN3. Esse é o código de loja Renner que eu não tinha falado até agora. E um outro ponto muito legal também da loja Renner é que ela não tem rolos evidentes. E aqui quando eu falo nesse ramo de moda, o que é que acontece geralmente? Não geralmente, mas são os casos que a gente vê muito. De empresas que fazem fabricação de roupa em outros países, em condições deploráveis. A gente já teve casos de grandes marcas, de grandes empresas ao redor do mundo, como H&M, como Zara, entre tantas outras, que obviamente depois desses escândalos lá elas meio que se remodelaram, mas a gente nunca viu nada parecido com isso na loja de Renner. Então é uma empresa que até agora, pelo menos do ponto de vista mais evidente, ela está toda redondinha e pelo contrário, ela tem até políticas de algodão sustentável. Várias vezes quando você vai lá navegando pelo site dela você vê, ah, essa roupa aqui foi feita com algodão 100% sustentável. Então ela valoriza muito essa questão da imagem dela. Então em termos de governança corporativa, loja de Renner é redondinha. Segundo ponto, endividamento. Aqui também não tem nenhuma preocupação. Ela tem uma dívida líquida, ela fechou o ano de 2019 com uma dívida líquida de 273 milhões. Esse número só faz cair desde 2015. Daí dá para ver a preocupação da loja de Renner em quê? Em pagando suas dívidas, reduzindo seu endividamento, que é baixíssimo. Daqui a pouco eu vou mostrar porque ele é baixíssimo. Mas reduzindo para quê? Para pagar cada vez menos juros. Isso é muito importante, principalmente quando você tem cada vez mais dinheiro em caixa. Ela tem, quando eu falo que o endividamento é baixo, que esse número é muito baixo, é porque essa dívida líquida sobre o EBITDA dela, esse número para ser baixo, para ser aceitável, ele teria que ser menor que 3. No caso da Renner, a dívida líquida sobre EBITDA está em 0,11. Bem menor do que 1, quanto mais menor do que 3. Então assim, em relação ao endividamento, não tem do que se preocupar. Uma dívida de 270 milhões, quando você tem lucros bilionários, e a gente vai ver daqui a pouco a parte dos lucros dela, faz o quê? Se ela quisesse, ela pagava essa dívida imediatamente, se assim ela quisesse. Então em relação ao endividamento, 100% também aprovada. E a gente chega nos resultados. Os resultados da loja Renner, na minha opinião, é um dos mais lindos que você pode ver quando você está analisando uma empresa na bolsa de valores. É daquelas que você queria que todas fossem assim, que fica até, vamos dizer assim, boring. É até meio entediante quando você vê. Por quê? Primeiro, o lucro dela, ela tem lucro nos últimos 17 anos. Nos últimos 17 anos, ela sempre teve lucro. Um outro ponto muito interessante, que aqui é que eu falo que chega a ser até entediante, é que desde 2004, o lucro líquido só faz crescer. Sem exceção. Não teve nenhum ano que ele andou de lado, ou caiu um pouquinho, nem que tenha sido um milhão, não. É um número que só aumenta desde 2004, mesmo passando por crises, como a gente teve naquela crise financeira de 2008. Não teve impacto na Renner, pelo menos do ponto de vista de crescimento e do lucro. Em 2019, ela fechou com lucro líquido de 1 bilhão e 99 milhões. Um baita de um lucro. E esse número, como eu tinha dito, ele vem crescendo e nos últimos 5 anos cresceu 89,8%. Como efeito de comparação, em 2015, o lucro tinha sido de 579 milhões. E agora, em 2019, ela fechou com um lucro de 1 bilhão e 99 milhões. Então, em relação aos resultados também, nada se preocupar. Uma baita empresa. E aqui, só para colocar a cereja no bolo, porque só até aqui os números já estavam bem redondinhos, a gente vê o ROI. O que seria o ROI? É a rentabilidade da empresa. O quanto ela consegue gerar de lucro baseado no capital social dela, baseado no patrimônio líquido dela. E aqui, mais um número extraordinário, estratosférico. A Lojas Renner trabalha com o ROI nos últimos 5 anos. O ROI médio dela foi de 24% ao ano. Um número absurdamente alto. Um número muito bom, que deixa claro que ela é uma empresa muito eficiente, que ela consegue gerar muito lucro baseado no capital social dela. Então, qual a conclusão sobre a Lojas Renner? É que é uma empresa aprovada com louvor, com 5 estrelas no vestibular da sociedade milionária, tá? Aqui, eu reforço mais uma vez. Isso não é uma recomendação de investimento. Até como uma questão de transparência, eu deixo já claro para você. Eu sou sócio da Lojas Renner já há alguns anos. Gosto muito da empresa, mas só você pode decidir se ela é uma boa empresa para você investir, se ela é uma boa ação para você comprar. O que eu posso deixar claro é que, na minha opinião, ela é uma baita empresa. Uma baita empresa como empresa. Como negócio, como investimento, aí vai depender do seu perfil de investidor, vai depender da estratégia que você utiliza, da sua alocação de ativo, vai depender de uma série de fatores. Aqui, o que eu trouxe foi um estudo sobre a Loja Renner. E caso você queira saber mais como eu faço o estudo das minhas empresas, como eu estudo cada uma das empresas de uma maneira super rápida, esse estudo bem completo da Loja Renner, por exemplo, eu fiz em 50 minutos os estudos da parte do histórico da empresa, dos pontos diferenciais estratégicos, e em menos de 10 minutos eu fiz todo o estudo da parte financeira, da parte que faz a tomada de decisão para se investir. Ou seja, é um método que, na minha opinião, funciona muito bem para estudar rapidamente, para não se perder tempo estudando tanto sobre investimentos. Caso você queira saber muito mais sobre esse método, sobre a forma como eu estudo minhas empresas, eu tenho uma aula online gratuita. Você pode cadastrar o seu e-mail exatamente agora, tá? O link está aparecendo aqui. Sociedademilionaria.com barra workshop. Também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você clica nesse link, vai ter um botãozinho lá para você cadastrar o seu e-mail. Você clica no botão, cadastra o seu e-mail e você vai ter acesso imediato à sala de transmissão, para que com isso você consiga assistir essa aula, fazer muitas anotações e saber muito mais, 100% gratuito, tá? Não tem pegadinha, não tem letrinha miúda, não. 100% gratuitamente você pode ter acesso a esse material, estudar e aprender muito mais sobre como tomar boas decisões nos seus investimentos em renda variável, tá? Antes de terminar, só uma pergunta para você. Você também é sócio da Loja de Renda? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero muito saber a sua resposta. Quero muito saber quantos outros sócios nós temos por aqui dessa empresa, dessa baita empresa. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.